Oi meus amores, estamos aqui em mais um vídeo no canal E o vídeo de hoje é um vídeo muito top, galerinha Olha lá, Pâmela, seu carro Verdade Parece É, uma azul, ó Pâmela tem um carrão, gente Enfim, bom E nós vamos, um, dois, três e... Vamos embala! Não grita tanto assim, né? Não grita tanto assim que o moço vai matar a gente, no caso É que eu tava animada igual o YouTube Nós vamos andar de trem embala hoje Gente, como vocês acharam que o moço vai matar a gente? Como vocês acham a galerinha do YouTube? Meus amores, galera do peão Uma loucura esse canal, você... Qual a sua opção com eles? Como assim, apelido? Moscones, moscas! Mosco, moscas! Minhas mosquinhas! Se eu fosse entrar no BBB hoje, você ia colocar uma mosca, né? Gente, não tô nem planada, mas enfim Bom, nós estamos indo agora para a estação de trem Nós vamos andar de trem embala hoje Galera, eu não sei nem como que é esse trem, gente Eu não faço ideia, sabe por quê? Porque o negócio é muito rápido Dizem que tipo assim, você cola para trás Quantos mil... é, quantos quilômetros por hora, Gabi? É muito... 800 quilômetros por hora É tipo, é porque no avião Mas no trem também, provavelmente a gente não vai sentir Igual no avião, a gente não sabe que tá tão rápido assim, nem parece Mas realmente é muito, muito rápido Só que você acha que é a maior velocidade na Terra, né? É Eu acho que é a maior velocidade na Terra, gente Porque no ar é o avião, e na Terra é o quê? Carro não é Carro não é, né? Ou a mosca, a bike, sabe? Na Terra O quê? Um carro não chega a 800, né? Não chega No máximo 300 É, a amiga não chega Então, realmente, carro de corrida é 300, então é isso É isso, gente A maior velocidade na Terra Caraca, vai ser muito louco Gabi tá aqui na frente Gabi, dá um oizinho Mostra o táxi para o nosso, as moscações Então, gente, esse táxi aqui Eu acho que eu mostrei só nos stories Mas é muito chique, gente Tem uma TV aqui Você pode colocar Netflix, tô zoando Mas, ó, o negócio de cartão aqui na frente Tipo assim, muito prático Ele tem três GPS Três GPS, ele é foda Mas, enfim, é isso Nós estamos chegando A gente teve que se dividir Porque esse táxi acaba em quatro pessoas Outras meninas estão em outro táxi E a gente praticamente já chegou aqui É aqui mesmo, né, amiga? Uhum Ó, a gente já chegou Vamos descer E a gente vai no Starbucks comer Antes de, de fato, sair Tipo, entrar no trem, né? E eu vou mostrando tudo pra vocês Tô ansiosa Olha Gente, essa entrada É muito chique, cara Porque, olha isso Tipo, tem um É um Parece um shopping E aí pra cá Tem loja de marca de luxo Ó, Louis Vuitton E tal E não sei o quê Olha isso Prada Que isso, cara Muito chique Muito chique mesmo A gente tá procurando agora Onde a gente vai entrar Bom, acho que já Procura não Já chamam Tem que comprar o ticket Do trem É só ficar na fila? Fala pros meus cones Que a fila aqui é muito rápida E o povo aqui Que tá nesse clichê? Aqui Tickets Aqui, Gabi Dá pra comprar aqui? Não confio não Prefiro lá Melhor lá Que já é mais certeiro, né? É porque É o seguinte As minhas pras não chegar Porque qual é o risco Da gente comprar um horário Elas outro Ah, entendi Então E pelo menos aqui na fila A gente consegue esperar elas também, né E comprar make junto Que olha isso É uma fila de longe De longe não Deve ter umas Dez pessoas na frente Ah, mas tem aqui também Ela tá rapidinha Ah, não Aqui eles são rápidos É muito rápido Muito, gente Até do parque da Disney Tipo, vai rapidão Eu fui duas vezes naquele brinquedo Que eu gostei Que é devagar lá, sabe? Que é de criança Amiga, você vai virar no Universal Tem tanto brinquedo pra gente juntos Sim, amiga, eu amo Eu quero ir com você no Mario Bros Você vai? Eu vou, não Gente, nossa É bom que a gente vai ser o Universal daqui Tem uns trens muito diferentes, véi Ai, tanta coisa pra acontecer nessa viagem Eu tenho uns trens Que loucura Gente, compramos então O nosso ticket Deixa eu mostrar pra vocês Olha aqui Esse é o nosso ticket A gente pagou 643 reais A nossa, tipo Nossa passagem, né? E a gente comprou Primeira classe Eu não sei como que é isso Mas é tipo um melhor e tal E a gente pegou Pra gente conseguir gravar melhor Como tá todo mundo gravando Uns gravando pro canal Outros gravando reels Enfim, stores Aí a gente achou melhor Pra conseguir gravar, sabe? E eu achei um preço até Tipo, tranquilo, sabe? Pra ser tipo um trem bala, gente Achei até que fosse Tipo, um pouquinho mais caro Enfim Conseguimos comprar A gente comprou do horário das 12 e pouco Agora são de 1 da tarde Então daqui a pouquinho já A gente já vai, tipo, embarcar A gente só vai no Starbucks comer E já vai embarcar As meninas também chegaram Elas tão ali comprando no caso delas Deu certo, gente? Eba! Conseguiu, amiga? Estou animada Estou animada Estou muito animada, amiga Nossa, tô louca pra saber como que é Aham, eu também E a gente comprou primeira classe, né? Então, tipo assim Eu falei pra galera Como a gente comprou? Porque a gente quer, tipo, gravar Todo mundo gravando Camila pra gravar no canal dela também Isso E aí a gente quer ver como que funciona o negócio Eu acho que deve ser muito legal, cara Será que tem comida? Então Tomara Mas eu acho que seria bom a gente já levar nossas na bolsa Já levar um lanchinho na bolsa Lanchinho Lanchinho Pra não passar fome Porque acho que é umas duas horas Quase três horas de viagem Então é um tempinho Estamos caçando agora um lugar pra comer Porque, gente São uma da tarde E a gente não tomou café da manhã ainda E aí a gente tá Na verdade a gente tá numa indecisão Se a gente almoça Tipo, como comida Ou a gente toma café da tarde Ou café da manhã Ai, estamos perdendo Ui, o que que é aquilo ali, gente? É um... Ai, Starbucks, Starbucks Nossa, fiquei emocionada Fiquei emocionada Também, amiga Vamos, Starbucks, Starbucks Fidelha Estava ansiosa por esse momento Uhul Conseguimos, amiga Nossa, eu gritei muito Eu gritei muito, não vou negar Cara, olha o tanto de coisa que a gente pegou Meu Deus, a gente tá emocionada Eu peguei um pãozinho Que é tipo, presunto e queijo Fui no básico também Aí pegamos um... Tipo, um cappuccino de caramelo, né, amiga? Que bocona! Aí peguei esse mesmo da... Da pão pra eu levar na... Tipo, lá no trem Aí peguei um cookie de chocolate E um cookie branco, véi Ô, zóio gordo E a pão pegou... Posso abrir aqui, amiga? Donuts É, o cappuccino O cappuccino Tipo, um iogurte Um cookie E um trem que também não sei o que que é É o quê? Zóio de bomba Eu sou zóio de bomba? Gente, é muito engraçado Eu falo, tipo, zóio de Tandera E ela fala zóio de bomba É tipo... Zóiuda, sabe? Quando você fica olhando O zóio e a comida cai É isso, gente Enfim, vamos comer Que a gente tem que acelerar também Porque a gente já perdeu o trem Deus do céu Aqui É, vai nesse amarelo aqui, amiga Vai no do lado Melhor Aí, aí no amarelo Gente, mas qual é aqui O grande ou o pequeno? Pequeno, amiga Pequeno Como assim, pequeno? É esse? É esse, aham Só em cima Vamos, então Ó Bora, vai Amiga Tá na minha mão Bora, gente É muito legal Você coloca o ticket E ele sai aqui, ó Ai, minha bolsa vai cair Bora Eu tô tentando gravar E carregar ao mesmo tempo Jesus amado Que caos, que caos, que caos E eu coloquei essa jaqueta Tá um calor Da misericórdia Vou até tirar ela Nossa senhora Amiga, já pega a mala, tá? Ah, que calor que deu A moça limpando Que chiqueza É tipo um aspirador Nunca fiz aspirador assim Tipo No negócio de trem Muito top, olha E ela vai limpando, ó Um dos países de primeiro mundo Né, meus amores Coisa diferenciada A gente tava um pouco perdida Mas agora a gente se achou Deu certo, amiga? Deu certo Vamos subir agora essa escada rolante E partir Meu Deus do céu Olha o tanto de gente descendo agora Meu Deus, que caos Meu Deus Chegamos Olha isso Ai, que legal Tô emocionada Olha que legal, gente Pra cá, pra cá Pra cá, pra cá Pra lá Olha como que é, galera Ali dentro Bom, a hora que a gente entrar Eu vou conseguir mostrar Eu vou conseguir mostrar melhor pra vocês, né Mas assim Estamos aqui, gente Nossa, parece poltrona de avião, véi Não parece? Que chique É, meu amor É caro, gente É caro É o preço que eu iria Uma passagem Aliás É Uma passagem de Londrina, São Paulo Mais ou menos isso Ó Tem uns negocinho aqui pra pegar Gente, essas máquinas aqui deles Tem tipo em todo lugar É bem legal Tipo na rua Qualquer lugar a gente encontra Meu Deus A pessoa não sabe Entrar na rua Gente, essa máquina A gente só vai assim, ó Cadê o que o cabelo que tem? O cabelo não sobe A gente vai descobrir O que vai dar É de 10 É, não É de 10, né, ó É É É, mas você quer? Vou pegar aqui a conta Pronto Está pronto o Betinho E o trem bala? Ai meu Deus, amiga Eu estou comendo Os pernés As meninas sentaram no chão Porque o nosso trem não é esse aqui ainda A gente já está parada aqui no negócio Mas não é esse É o próximo Aí não tem tipo a cadeira aqui, sabe? Quase não tem banco pra tentar E a gente sentou no chão mesmo A gente está aqui, tipo assim Sede o que Deus quiser, entendeu? E é muito engraçado Porque é só a gente Que está sentado no chão Tem uma galera aqui Andando, tal Esperando E só a gente está no chão Porque a gente é dessas, entendeu? E é isso Vamos esperar agora Olha como é rápido É o trem bala, galera! Meu Deus, que velocidade Que que é isso? Caraca Nossa, que charzinho gostoso, galera Que delícia, amiga Olha que cheio Gente, é igualzinho avião É igual avião É igual avião Olha isso É melhor que avião Olha, tem até um pedal Amiga, eu achei tudo Tem um pedalzinho Pra você se esticar o pé, ó Tá vendo? Aí você vai mais confortável E qual que é o seu assento? Você está perdida, né? Ah, você está na frente de nós, então Gente, Gisele virou Gente, esse bagão é silencioso Amiga, esse bagão é silencioso O bagão é silencioso A gente gritando O povo está começando a ficar estressado com nós já, hein? Aperta o pé aí Aperta o pé O pé é meio tão grande O povo está bravo, o povo está bravo Calma, gente A gente não conhece A gente virou a porta É, merda Tudo, tudo, tudo Está conversando muito Meu Deus do céu Gente, vira pra mim Pelo amor de Deus Ai, é meu Eu vou virar pra ela Deixa só o pessoal passar Não, amiga, eu entro aí Eu só espero você botar a mão Meu Deus Todo mundo virou agora Ai, meu Deus Gente, ele está saindo Ai, meu Deus Gente, ele está saindo agora Chocada Chocada Partiu Esperemos de trem dar lá Não vai nem para sentir tanto, velho Eu achei que dava pra sentir mais Olha isso Mas está rápido Olha como está rápido Gente, o trem está saindo já Foi muito rápido Não deu nem tempo da gente respirar Estamos deixando Tóquio neste momento E partiu Vai Partiu onde mesmo? Osaka? Kyoto Kyoto, bebê Eu nunca lembro Como que vem com esse trem aqui, amiga? É a cidade mais linda do Japão É a cidade mais linda do Japão Tem uma novidade Tô tentando empurrar o negócio pra trás Ah, descobri Nossa, isso aqui é muito confortável Você vai, tipo, deitada, velho Olha aqui Amiga Gente, imagina se o avião fosse assim Chuu Conversando Então, esse vagão que está frio A gente não pode falar alto A gente tem que falar, tipo, baixinho Porque senão vamos ser expulsos Basta A gente tem que falar assim Assim, então Tá com a gente Ele deve estar no seu lugar agora Calma, por favor Policial, policial Meu Deus do céu Ah, não Mais uma vez não Não é possível Aham Tô com um pouco de trauma De policial Sim, pra ninguém Vou me dar O meu tá com você, hein, pô Mas você não perde Senão eu vou ser presa Você vai ficar sem sua amiga Não, não, vou falar aqui Vou te dar Eu vou entregar você pra policia Vou dar você de presente Pra ele, né Sim, eu vou sacar um saco de cinco Eu jurei que era comida já Nossa, queria que fosse comida Não, não tô com fome, não A gente fala o nosso japonês Galera, tá rolando aqui A farofada do trem bala Farofada da brasileira do trem Deixa eu falar pra vocês Daqui a pouquinho Por que não? Ainda nesse vídeo Continua aqui Segura a audiência Será? Não Não Que daqui a pouco A gente vai Gente, olha como que tá passando rápido A gente não sente Vocês acham que a Avion Vocês vão sentir? Não vão Agora tá acelerando É, vocês são tudo boba Daqui a pouco A Gabi vai levar a gente Nossa Sei lá Sabia que ia dar uma ruim Ela tá no lugar errado Não pode sentar no lugar errado Gente, a Flay Ela continua falando A Flay Ela piora qualquer situação Que a gente tá encrencada Ela deixa o pior Ontem Já já a gente vai dar um rolezinho Pelo trem Porque você falou que é lindo, né Amigo, o trem? O Gabi O que ele falou? Liberou? O trem Que você falou que é lindo o banheiro, né Que dá pra gente andar pelo trem depois Ai, gente Que tristeza A Caterine tá sozinha Olha lá, o moço chegou A Caterine teve que sair Teve que sair, ó Porque Ele quer que vire Olha lá Ele pediu pra virar Ele não vai ficar muito confortável, né Gente Com vocês de frente com ele Aperta o pé aqui Aqui E ele ficou um pouco revoltado, hein Ó, galera E aqui dentro Aqui na poltrona O que ela tá no cutucando, gente O que? Eu, hein Eu, hein Gente, a cabeça do cabelo Tá com isso Prente primeiro Vou ficar bem quietinha Enfim Aqui tem, tipo Aquelas mesinhas Gente, é igualzinho A poltrona O assento do avião, velho Tem a mesinha Que, ó Que você tira Achei tudo Daqui a pouco eu vou comer Aqueles trem Comprar lá no Starbucks Vou colocar bem aqui na minha mesinha Pra não saber Sabe uma coisa Que eu fiquei, tipo Me perguntando Não tem cinto Por quê? Não sei Vai que acontece alguma coisa Não, amiga Assim Mas tô falando assim Tipo, né Estranho Não tem cinto, velho Toda coisa tem cinto Aqui não tem cinto, não Já tá sento, né Não tem Segura Na mão de Deus É tipo isso Ó, quero um Deixa eu experimentar Estranho Deixa eu só tirar Deixa eu só tirar A frita Quer aqui? Pode ser A frita Coitada Esse é de que, amiga? É de que esse? É tipo uma Chega Deixa eu virar A frita É de que esse? Hum Ó Parece que é bom, hein A gente ganhou, cara Esse aqui é muito bom A gente ganhou De dois meninos Japoneses Que, tipo Gostaram muito da gente Assim e tal Eles ficaram tirando foto Com a gente Não sei Não sei se eles Conheciam a gente Ou eles acharam A gente de fera Gente Enfim Aí eles deram isso Pra gente de presente Muito fofos De verdade Bem bandidos mesmo Assim Eles não tentavam Comandagem nenhuma Só entregaram O presente e tal E aí Tá uma tchau Todo mundo devorando Agora E lá vem a moça Vender as coisas Gente Lá vem ela Querendo arrancar Uma sobrinha Deve ser muito caro Eu acho Deve ser caro E ela tá vindo O que será que tem? Será que tem comida japonesa Ou tem Sei lá Vamos vender Nossa Eita tem muita coisa Sorry Sorry Olha Um monte de coisa Café Ô amiga Quer pegar alguma coisa? Tem pãozinho Eu quero uma bebida Amiga Pede para mim Um café Café não Não O que você quer beber? Flora Suf 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 Olha gente Essa é de japonês Você quer? Quanto? Quanto? Tem coca Tem coca Tem coca Quanto que é? Será amiga? Quanto que é? Quanto que é? Quanto que é? 140 140 Tem sorvete 140 Eu vou querer uma coca Uma, por favor Quanto que é? É uma coca Minha amiga vai fazer a boa A boa de hoje Achei um real Vamos ver como vai ser a reação dela Vai entender nada Minha amiga Deixa eu ver se eu não sei não Mas tipo é bonita Por favor Por favor De Deus Miga de Deus Miga de Deus Eu vou cair Onde é? Tchau Que legal Eles estão dirigindo Qual é o dos dois? Eu vou ir naquele ali Tá? Você me espera Nossa senhora, gente Que dificuldade Ó como que é o banheiro aqui, galera Que banheiro chique Aqui, né? Puxar aqui o negócio Mas é um banheiro super espaçoso Tem uma pia Não sei o que, enfim, ali embaixo Tem uns botão aqui, ó Pra dar descarga Algumas outras coisas que eu não sei o que que é Enfim, tem até coisa pra trocar neném, ó Tipo Nossa, mas eu achei bem grande, tá? Meu Deus do céu, alguém me segura Gente, tá balançando Eu achei esse banheiro bem maior Do que do avião, assim, né? Acho que é mais isso, gente Tá fazendo esse barulho muito estranho Tu começa a ficar com medo Vou fazer um xixi aqui, só um momento Uma sala pra fumantes Olha isso Você fuma aqui Olha que legal Caraca, isso é bizarro Tipo, no avião não tem isso, né? Não pode nem pensar em fumar E aqui, ó Tem uma sala pra fumantes Que loucura Vamos embora, né? Galera Tentei tirar uma soneca Mas tá chegando já É impossível Eu peguei o narizinho dela Na soneca A outra pega no meu nariz A outra cutuca meu pé A outra diz nada A outra fica Não, você é perfeita, amiga A outra resistiu Você fica quietinha Na sua Aí o povo fala Pronto Levou pro coração Aí o povo fala Se for pra falar merda Se for pra ser inconveniente Se for pra ser chata Gente, mas do nada Gente Enfim, galera Quanto tempo falta pra nós chegar? Agora Agora? Se eu começar a botar tênis Meu Deus Não, vou perder o ponto, gente Vou perder o ponto Ô, galera Põe o sapato aí Nossa Senhora, Deus Que loucura Olha, e nós fica bobeando aqui, ó A gente fica bobeando aqui, ó Nossa, perde Você peidou, né, Ana? Não, peidou? Você tá zoando na cara? Para, Paulinha Não é? Paulinha Chega, chega Nós vamos descer agora, gente Eu não queria descer A minha é muito confortável, véi Tô passada De ter esses trem, assim, lá no Brasil É muito confortável É muito gostoso Foi tão rápido Não, foi tão rápido Eu posso continuar se quiser, amiga Vamos Fica você aqui Ah, eu tô trocando Não tô aguentando A Gabi quer essa bunda de pelúcia dela Vamos, gente Vambora, vambora Vambora Pra onde a gente sai, gente? Pela saída Besta Deixa a Fly, gente Alguém deixa a Fly? Vamos esquecer a Fly, por favor Eu não sei onde que... Ai, é por aqui que sai a mídia, será? Não sei, tô perdida Tá, tá parando Pra trás Pra trás? Pra trás? É Ah, né? Ah, né? Ah, né? Ah, tá bicho Segura Você viu que legal Esse negócio aqui pra segurar Você põe a mão aqui pra segurar Pra você não cair nos outros A gente sabe quando você passa andando no corredor Daí você segura aqui, ó Chegamos em Kyoto Chegamos em Kyoto Chegamos em Kyoto Chegamos em Kyoto Eu e a Pan no mood animadas As meninas estão ali Chegamos, galera E agora Partiu pra nossa casinha aqui em Kyoto Tô ansiosa Vou mostrar pra vocês lá também E... Respeito que vocês gostem Porque é muito linda Muito linda mesmo E é isso, gente O voo, ó O voo foi super tranquilo Eu ia falar O trem foi muito top Gente, eu juro pra vocês Não dá pra sentir É muito rápido Muito rápido mesmo É... Só que não dá pra sentir nada E eu achei muito confortável Muito confortável Olha essas lojinhas que tem aqui A gente tava querendo comprar mais lembrancinha, ó Que legal Alguma coisinha de comer Ou uma água Não vai ter nada na nossa casa, né? Acho que eu tô tranquilinha Amiga, tô tranquila Acho que eu tô bem tranquilinha Eu comi bastante no trem Olha Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha esses leques Que lindos Ô, Camila Camila O tanto de leque lindo Que tem aqui, véi Eu e Camis Amiga, sério Tô quase levando daqui É que eu não sei Tipo, se é barato, né? Ah, não Tá bem mais caro Quanto que é aqui? Ó, é mais caro, né? Tá vendo? Nossa, amiga É R$3.850 Não, mas... Eu tô doida Não, mas eu tô falando assim É diferenciado, ó Tá vendo? Ah, que diferenciado Numa coisa Não sei, amiga Vai que tem... É só porque é no aeroporto Será, amiga? Tudo do aeroporto é na casa Amiga, mas ele tá diferente Dos que a gente comprou? Não, tá bonitinho mesmo Tá bonitinho mesmo Nossa, tem vários Tô vendo? Olha isso Deixa eu ver Ô, bosta, tá vendo? Tá bom Hi Ele venta? Ele venta, amiga Venta Ó como venta Ele venta O moço já ficou bem perto de nós Acho que ele incomodou Se incomodou Ah, ele vai arrumar, amiga Sorry Arrumou Olha, tem mais um monte de coisa aqui Eita, que estranho é esse? Não sei o que é isso Enfim, gente Ó, uma lojinha aqui Que dá pra levar umas lembrancinhas Ah, amiga Ainda falta lembrancinha pra você? Eu tenho que comprar Acho que mais duas só Pra mim falta pro Leopoldo ainda Você não comprou, né? Não achou Mas aqui Falaram que aqui em Kyoto Tem bastante coisa pra levar de lembrança Ah, que bom Tipo, é... Como é uma cidade tipo mais... Interior? Interior É Talvez seja mais barato Ah, que bom então Vamos lá Então a gente vai encontrar outras coisas Também preciso comprar Cam também precisa Acho que as meninas também tem que comprar E... E é isso Aí, ó Aqui é tipo uma conveni... Conveniência, não Tipo... É, tipo uma conveniência aqui, né amiga? Acho que não tem 7-11 aqui em Kyoto Ih, não vamos ter que ir pra algum lugar Olha essas bolachas Deliciosas Olha, gente O que que é isso? Nossa, parece muito bom Parece tipo rondele Olha, tem umas coisas muito diferentes aqui Olha, que legal O que que você pegou, amiga? Franguinho com arroz Frango com arroz? Você vai gostar, Maria Será que eu levo, amiga? Tem vários PFzinhos Sim, amiga Porque até a gente comer Nossa, mas é que eu comi tanto lá dentro do trem Olha, tem uns pãozinhos Ah, é verdade Ah, e esse pãozinho aqui com frango deve ser bom O que mais? Aí tem tipo uns PF... Olha isso Tipo, tem um PF Que você compra pronto já, gente Véi, sério Aqui no Japão Tudo é muito prático Tudo é muito prático Tem tudo Tudo que vocês imaginam Em bandejas Tipo, olha isso, véi Tem um monte de coisa Eu nem sei o que... Ah, esse que tá com cara boa Olha esses franguinhos aqui Ó Outro arroz com franguinho Amiga, será que nós compra? Não, vou jantar daqui a pouco É, né? É verdade Eu tava falando isso pra KT agora Que eu não tô com muita fome Mas a comida tem que ter diferença, tá ligada? Então, parece Ai, meu Deus Camila Hello Kitty Camila Eu vou ter que comprar Nós vamos ter que comer Olha isso aqui Da Hello Kitty Ai, que bonitinho Será que é comida... Será que é sushi mesmo? Amiga, daí eu já não sei, né? Amiga Amiga, que fofo O sushi da Hello Kitty Quanto que é esse negócio? Gente, pelo amor de Deus Amiga, vê se você acha 1.100 1.100? Nossa Eu vou ter que comprar Não vai dar Eu nem gosto Mas eu vou ter que comprar Só porque é pro ponto da Hello Kitty Ó O que é isso? Ah, tipo Uramaki? É Rotiroll, sei lá Gente, aqui tem japonês Gente, eu tô achando Eu tô achando que Tem umas coisas mais Tipo, brasileirinhas Que a gente gosta, né? Olha aqui Olha Lá você não acha japonês assim No mercado É verdade Bom, vou comprar isso aqui E acho que só Não sei se eu vou comprar muita coisa Porque a gente vai sair pra jantar Daqui a pouco E é isso Então é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Deixa muito like Se inscrevam no canal Ativa o sininho Porque essa é vídeo De segunda, quarta e sexta Aqui pra vocês Eu amei essa experiência De andar de trem bala Quem puder Né? Quem conseguir Tiver essa experiência Façam isso Porque é muito legal Gente, sério Andar de trem bala É top demais Por mim Eu só andaria de trem bala Se existisse isso no Brasil Eu só andaria de trem bala Porque eu achei sensacional Então é isso Um beijo pra vocês Acompanhe os próximos vídeos Porque o próximo vídeo Eu vou mostrar pra vocês A nossa casa em Kyoto E cara Vou dar até um spoiler aqui já Essa casa Que a gente vai ficar Tem uma parte Que tem ouro Tá, meus amigos? É, o negócio é babado Então aguardem O próximo vídeo Um beijo pra vocês Tchau Tchau